Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia no CSGO.net, tô com 300 dólares. E hoje eu tô aqui com o objetivo de tirar 3 skins aí, mais ou menos de 300 reais, de brilho especial pra 3 inscritos aí, cara. Então, sem muita enrolação, bora lá, guys. Vou abrir muitas caixas aqui via do Breaking Bad, né? O som tá bem alto, cara. Tá de manhãzinha aqui, 8 horas. Tô acordado faz horas editando os vídeos. E vamos ver aqui, guys. Opa, uma Funjector, uma Neohrider. Então tá. 152 dólares. Eu não esperava por isso nunca, cara. Meu Deus do céu. Isso daqui foi muito god, foi muito profit, cara. Deixar no inventário, vendi. Ganhou metade do valor que a gente iniciou. Uma abertura, cara. Que isso, cara? Que isso, cara? A gente precisa de inscritos mais ou menos 30, 50 dólares, pessoal. Então vamos ver aqui. A maior parte dos blinds especiais já foi entregue. Esse mês foi um pouco mais rápido. Só que faltam os blinds mais caros. Então a gente vai estar tirando hoje aqui, certo? Comitiu o Dragon, Nightmare, Desolate. 46. Essa comitiu, interessante. 74 dólares, quase pagou. Assim move. Interessante pra brinde. Eu quanto? 56 dólares. Interessante. 23 dólares. 7. 3. 90. Abri mais 3. Podia pegar uma flyscerpt, já. Tá, deu ruim. Beleza, foi o seguinte. 3 dólares pra 30. Será que vem? Tá, não veio. 5 dólares pra 52. Não veio. 7 dólares. Caralho, anudice. Tem uma dessas aqui, será? Tem 72 dólares. Deixa eu ver qual que é essa daqui, guys. Pessoal, voltei. Verifiquei aqui, cara. Certinho. Vamos pegar algumas skins de 50 dólares aqui agora, cara. Eu vou tentar pegar de... Na verdade, eu preciso de skins de mais ou menos ali 40, 50 dólares. É... Vamos fazer o seguinte, guys. Eu vou pegar aqui... Eu vou vender, né? Eu vou vender o quê? Eu vou vender essas skins mais baratas aqui. Pra gente transformar elas em skins mais caras. Pra gente poder tá pegando o que a gente precisa. Tipo... Quantos temos ainda? Temos 278, vamos no Profit. Eu preciso de skins até 60 dólares. Vou colocar aqui. Vamos pegar... Aqui, mano. Primeiro brinde do Rafael, né? O Rafael. Vamos pegar pra ele... Uma... Uma Alps Mobi. 45 dólares. Bora lá. Beleza, veio. É, vamos deixar lá em inventário pra solicitar. O brinde pro Lucas agora. O Lucas é o brinde um pouco mais barato. Pro Lucas... A gente vai pegar uma Kill Confirmed, beleza? Deixa eu analisar. Deixa eu analisar pelo valor do brinde dele. É, pode ser assim. Tá um pouquinho mais caro, mas tá bom. Beleza. E agora o brinde do Kabum. Nossa, o do Kabum aí, cara. Kabum... Vamos dar pro Kabum. Deixa eu ver aqui. Brinde até 60. Vamos pegar pro Kabum. Vamos pegar pro Kabum. Cara, vamos pegar pro Kabum uma Witch Fire? Não. Uma Bloodsport. Vai. Veio, beleza. 100% de aproveitamento. Então, mano. Nós temos aqui 3 brindes especiais aqui. No total aqui, essas 3 aqui vão dar exatamente... 133 dólares. Seis são os brindes mais caros dos outros eu já entreguei. Vai sair o vídeo aí. E vamos solicitar essas 3 skins aqui. Eu vou lá pra dentro do jogo e já volto aí com vocês. Pessoal, chegou aqui a Kill Confirmed. Ela veio uma veterana de guerra. Não tá compensando aceitar ela, beleza? Pelo preço aqui. Ela era pra ela ter vindo uma Kill Confirmed de... É... Testada em... É... Tem que falar. Bem desgastada. Então, eu não vou aceitar ela. Vou esperar. Vou puxar de novo. Chegou a Alps Move. Essa daqui veio bem desgastada. A gente pagou 45 dólares nela. E ela veio quantos pra gente? Vamos ver aqui, ó. Essa daqui veio 59. Então, ela veio mais cara. Essa daqui compensa. Ela veio 15 dólares mais cara. Lá de 323 reais. Vamos tá aceitando ela aqui, então. Beleza? E eu vou mostrar dentro do jogo pra vocês. E chegou mais alguma coisa ali pra gente. Chegou pra gente. O que? É o cara que tinha enviado um monte de vezes. Chegou a Bloodsport. Ela veio nova de fábrica. Essa daqui veio mais cara. Essa daqui veio bem mais cara. Ela veio... 61 dólares. De 50. Ela veio... 334 reais. Vou aceitar ela aqui também. Beleza? Vou aceitar ela aqui. Ela ainda veio com uns adesivos aqui. E vamos aceitá-la aqui. E aqui o conforme de cara. Deixa eu ver como que tá o preço dela. Porque às vezes pode ser que subiu. Eu não tô sabendo. Ela veio 44 dólares. É... Ela veio mais cara. Realmente. Ela veio 237 reais. Como será que tá o float dela aqui? Vamos ver o float dela. Float 082 não. Tá muito desgastada. Realmente eu vou recusar e esperar. Beleza? Pessoal. Como é que o conforme de deu erro. Eu vou puxar uma Alpineonora aqui. Pro... Pro Lucas Cuica. Beleza? Que é o brand dele aqui. Que é mais ou menos 200 reais. E a gente perdeu. Ai velho. Perdemos 30 dólares. Não cara. Dá ruim não pô. Mentira que a gente perdeu de novo. É. Beleza. Tivemos um azar aqui. Nossa. Que prejuízo foi esse cara. Tivemos um prejuízo aqui. Tivemos um prejuízo aqui. 33 dólares. Bora lá. Não é possível que a gente vai perder de novo. Se perder. Tá divulgada essa Alpineonora. É. Quase perdemos cara. Beleza. E manos. Solicitei essa Alpineonora aqui. A USP vai voltar. Porque ela deu ruim a USP. É o seguinte cara. Eu tenho 30 dólares. Vou tentar tomar 30 dólares em 60 aqui. Pra dar uma repulgada. Que a gente perdeu nessa Alpineonora aqui. 50%. Será que vem e veio. Beleza. Esperamos bastante aqui agora. Tamo com quantos no inventário? Tamo com 210. No inventário. Aí é. Mais uma. Os 240. 250. Temos aqui. E eu já tirei 33. Tirei 33. 50. Mais 45. É. Tô no Profit. Mesmo perdendo esses 60 dólares. Os 50 dólares. Eu tô no Profit. Vamos esperar chegar aqui. A Alpineonora. Pessoal. Chegou aqui a Alpine. Ela veio nova de fábrica. Não era pra ela ter vindo nova de fábrica. Ela tá vindo pouco usada. 33 dólares. Veio uma Alpineonora. E se não me engano. Ela veio muito mais cara. Era pra ter vindo uma Minimal Air. Cara. Veio uma nova de fábrica. E ela vale 46. Ela vale 250 reais. Veio bem mais carinha. Ela caiu um pouquinho de preço ainda. Era pra tá um pouquinho mais. Mas tá ótimo. Tá bom. Então vamos aceitá-la aqui. E é isso guys. Bora fazendo o jogo. Mostrar pra vocês um drininho especial. E aí. Dos 3 inscritos aí. Que a gente tirou. Que é. O Rafael. O Kabum. E o Lucas Kulka. Beleza? E o Lucas Kulka. E o Lucas Kulka.